A baixa oferta do feijão no mercado varejista é um dos motivos para a alta do produto nas feiras e supermercados de Salvador. Muita gente tem feito substituições. Na feira das Sete Portas, em Salvador, os consumidores estão assustados com o preço do feijão carioca. A gente tem que sair procurando, ver onde é que vende mais barato, que eu acho que nem encontra, viu? Tá difícil. Feijão de mais de 10 reais. É, tá caro, né? E é pra achar mesmo. Manter o feijão no prato tem se tornado cada vez mais salgado. Esta aposentada costuma ir à feira praticamente todos os dias. E conta que pra economizar, tem buscado estratégias de consumo. Eu estou substituindo, né? Comprando arroz integral, macarrão, outros grãos pra substituir. Mas o feijão na mesa do brasileiro é essencial, né? Vamos baixar esse preço aí, que a gente precisa comer feijão que tem ferro, né? O aumento do preço do feijão e outros itens da cesta básica refletem direto no valor do PF. Neste restaurante, também na feira das Sete Portas, o prato feito não sai por menos de 40 reais. Se a gente aumentar demais, aí a gente vai perder o cliente. Os clientes vão indo embora, vai um aqui, vai outro ali, porque tá muito caro. Por aqui, o feijão carioquinha tá custando 10 reais o quilo. Já o mulatinho, muito usado na feijoada, sai por 2 reais mais caro. Quem vende, acaba sofrendo com a baixa nas vendas. Aumentou um pouco, aí a vendagem diminuiu um pouco. No supermercado, o preço do feijão varia entre 8 e 10 reais. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Diese, o feijão carioquinha teve um aumento de 7,29% em abril. O produto acumulou uma alta de quase 24% em um ano, o que tem pesado no bolso do consumidor. Entre os motivos para o aumento está a baixa oferta do grão no mercado varejista. Esta aposentada tirou o dia para fazer pesquisa de preço e já não vai levar mais o feijão para casa. Levar outro alimento que vai subir a falta do feijão, né? Porque tá muito caro o feijão, né? Este casal costuma a comprar o quilo do feijão em grandes quantidades. Mas hoje, só vai levar dois, para não ficar em falta. Um prato que não pode faltar na mesa do brasileiro, né? Então, caro ou não, tem que comprar.